Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. E muitas pessoas estão perguntando que de a chuva que desapareceu do interior do Nordeste nos últimos dias. Como nós já sabíamos, estavam previstos, conforme eu mesmo indiquei, três voces ciclônicos de ar superior na primeira quinzena do mês de janeiro. Muitas vezes esses sistemas, dependendo da sua posição, podem inibir precipitação em grande parte do interior do Nordeste, inclusive e principalmente no mês de janeiro, que é o mês de maior incidência de voces ciclônicos de altos níveis sobre o Nordeste. Então, no esquema que foi traçado pela Fundação Cearense de Meteorologia, o VECAM, vórtice ciclônico de altos níveis, que tem circulação horária em altos níveis na atmosfera, fechada por volta de 200 hectopascal, aproximadamente 12 mil metros. Esse sistema meteorológico, ele inibe a formação de nuvens de chuva na região que estiver sob a influência do olho dele ou nas proximidades. Então, o olho do VECAM está sob grande parte do Ceará, aqui o leste do Piauí, o oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, e aqui, o noroeste de Pernambuco. A região que estiver sob a influência do olho dele e adjacência também tem redução significativa da nebulosidade e também da precipitação pluviométrica. Então, o que nós podemos observar, com base nessa imagem aqui, é o que já estava previsto, uma redução significativa das chuvas, agora, na primeira quinzena do mês de janeiro. A imagem de satélite, de hoje, 4 e 10 da tarde. Ela mostra uma frente fria aqui, um canal de umidade, que vem da Amazônia, mas não está tão bem definido, e que se encontra com essa frente. Muita precipitação em vários pontos do estado de Minas Gerais, que também em Goiás, muita chuva, uma redução significativa na região sul do Brasil, que está sem registrar chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, há vários dias. Sobre o nordeste brasileiro, muito calor nos últimos dias, com a presença daquele VECAM. Naquela posição ali, onde ele está, e nós mostramos na imagem da FUNSEME, a redução é significativa em toda essa área aqui. A chuva fica ocorrendo apenas em pontos isolados. Então, o VOTS está recebendo a umidade dessa frente, e boa parte dessa umidade está sendo direcionada, inclusive, para essa região. Vocês observem que o oeste da Bahia, uma parte do Piauí, basicamente o sul do Piauí, e todo o estado do Maranhão, está sendo beneficiado por chuvas. Ou seja, a borda do vórtice está levando chuva, precipitação para essas regiões. Essa umidade, transportada pelos vórtices em altitude, ela interage com o calor, e está produzindo essa chuva significativa aqui nessas porções que eu estou indicando para vocês, nessas áreas. Parte dessa umidade também está sendo direcionada para essa região aqui, o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, é possível que o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba, hoje mesmo, pós dia 7 de janeiro de 2023, possa registrar chuva, pelo menos de pequena intensidade, entre o final da tarde e durante a noite. Agora, para o semiárido da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco, a chuva que poderá cair, acredito eu, nos próximos três dias, poderá ser muito isolada mesmo, porque não há uma perspectiva de que esse vórtice vá sair dessa região aqui onde ele se encontra e que nós mostramos na imagem anterior nos próximos dias. Então, dentro de três ou quatro dias, o cenário continua sendo de muito calor e de chuva muito isolada no semiárido do setor norte e nordeste e também nessa região aqui, central da Bahia e também nessa região aqui, leste e norte do Piauí. Então, pedimos a você, encarecidamente, que dê um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo.